Música A TV Campus continua na cobertura da 30ª edição do Carijo da Canção Gaúcha aqui em Palmeira das Missões, no festival que apresenta grandes shows e também revela grandes nomes da música gaúcha. Festival que atrai mais de 100 mil pessoas de todas as partes do Brasil. Por aqui, o perfume é só mesmo do churrasco ou então do Carijo que queima mais lá em cima. Música E a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM aqui na região de Palmeira das Missões, também marca presença na 30ª edição do Carijo. Eu estou aqui com o professor Olívio. Professor, qual é a área de atuação da Universidade? Quais são os trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui na região? Aqui nós estamos participando da mostra da indústria de serviços, comércio, aqui de Palmeira das Missões. Nosso objetivo nesta ação um pouco é mostrar à Universidade os cursos que ela oferece, os benefícios, as possibilidades de entrar nesse curso, mas fundamentalmente mostrar que a Universidade Federal de Santa Maria participa do desenvolvimento regional em Palmeira das Missões. A Universidade está de portas abertas, sempre acolhendo os alunos e o pessoal de toda a região. A presença da Universidade aqui fez uma grande diferença, está fazendo na vida das pessoas, na educação, na arte e na cultura. Dia de Carijo Dia de Carijo também é dia de comércio aqui nas ruas do parque. Muito obrigado, meu amigo. Olha que bonito quanto balão, o pessoal se reúne para vender churrasquinho. Meu amigo, está aqui também vendendo. Como é que está o comércio? Esse evento é bonito, né? Olha, tem 30 anos que eu participei de festa, eu nunca vi uma festa tão boa como essa. Linda, linda, um povo muito hospitaleiro, coisa fina, viu? Coisa fina. Então, não sou daqui, sou do Paraná, mas gostei muito de vir para o Rio Grande. Se eu pudesse, eu ia mudar para cá. Olha, e se tem Carijo, é claro que tem a reunião dos amigos e tem churrasco bom. Meu amigo, bom dia. Bom dia. Estou vendo aí que está fazendo um bom churrasco. Qual é o segredo de fazer uma carne bem assada, uma carne bem boa? O segredo é estar em uma boa lenha, começar um fogo, fazer uma boa brasa. Depois, devagarinho, ir moqueando o churrasco para, no final, ficar suculento. Chega a ser um bom churrasco. Ficar suculento para depois oferecer para as nossas amigas que estão aqui. Nós vamos falar com elas. Minhas amigas, bom dia para vocês. Saboreando um bom chimarrão aí. Tradição de palmeira. Tradição de palmeira e daqui a pouco tem o churrasco especial. Com certeza, um churrasco. É um bom pedacinho que tem aí. E aqui nós temos mais de 20 anos nessa barraca. 28 anos sempre acampando aqui. Acampando, começou com os professores do Polivalente. Chegou o colégio e temos aqui só os aposentados já. Os jovens já até. Só os professores. E sempre curtindo o Carijo. Sempre nisso. E uma semana antes. E a equipe da TV Campo se despede da cidade universitária, da terra da erva mate de Carijo, do churrasco abundante e do festival que revela talentos. E a equipe da TV Campo se despede da cidade.